Dengue. Secretaria de Saúde de Itaiatuba revela números de vistorias em imóveis no último mês. Presentes. Comércio da região metropolitana de Campinas com boas expectativas para o Dia dos Pais. Bem-estar animal. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo proíbe venda de cães, gatos e pássaros em pet shops e também pela internet. Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de hoje. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Itaiatuba. Novo pronto atendimento ao Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da TV Sol. A proliferação de dengue na cidade está sob controle absoluto. A Secretaria de Saúde de Itaiatuba, por meio do Centro de Operações contra a Dengue, divulgou o resultado de julho em relação aos indicadores relativos à proliferação do mosquito a Edsa Egipte, em Itaiatuba. Foram visitados mais de 3 mil imóveis e os técnicos constataram situação epidemiológica satisfatória, ou seja, sem riscos de transmissão da dengue. Durante as historias, as equipes da Prefeitura também passaram orientações aos proprietários a respeito de métodos de prevenção à dengue. Itaiatuba está entre as cidades mais seguras do Brasil. Itaiatuba foi eleita a cidade mais segura do Brasil entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. Ainda de acordo com o ranking divulgado pela MaisSide, na classificação geral, Itaiatuba é a primeira da região metropolitana de Campinas, a quarta no estado de São Paulo e a quinta em todo o país. O anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil é fundamentado em dados do IBGE e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. O indicador principal utilizado para classificar as cidades foi a quantidade de assassinatos a cada 100 mil habitantes em 2022. O musical infantil A Princesa Dara e o Sapo que Fala inicia a estreia em Itaiatuba nesta sexta-feira com apresentação gratuita no CIAEI. Nosso repórter Pedro Silva conversou com o diretor e nos passa mais detalhes. Fala rapaziada da TV Sol, estou aqui com o Ítalo, prazer Ítalo. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a peça A Princesa Dara e o Sapo que Fala. Ítalo, primeiramente bom dia para você. Qual que é a expectativa para você estar trazendo essa peça aqui para a Indaiatuba? A expectativa está muito boa, muito alta, a gente está muito feliz de vir aqui para a Indaiatuba. É uma cidade que a gente mora perto daqui, nós somos da cidade de Campinas, né? E aí a gente está tendo essa oportunidade de vir para a Indaiatuba com esse espetáculo, que é uma história totalmente nova sobre uma princesa e um sapo. Então, para vocês que já ouviram falar de histórias com essa temática, aqui vocês vão ver uma história que é inédita, é uma novidade. E ela se passa no reino africano. Então, tem toda uma questão de como que é uma princesa no reino africano, né? Como que é uma rainha. Então, a gente tem muito da cultura africana misturado ali com elementos de humor, de ecologia. A gente fala também sobre questões de ecologia. Vai ser um momento bem legal. Bacana. E vocês vieram de Campinas. De onde surgiu a ideia de trazer essa história da princesa do sapo, só que com esse conceito novo, né? Então, o nosso grupo de teatro é focado nas histórias infantis, né? A gente já trabalha com criança, já faz algum tempo, né? E a gente sempre teve essa vontade de explorar outros lugares do mundo em termos de história, né? Eu acho que eu e muito a gente, enquanto a gente cresce, a gente está acostumado com as narrativas que se passam na Europa, em lugares onde a gente já sabe onde é o estereótipo da princesa e do príncipe, né? Vai sair um pouco do estereótipo. Isso. E apresentar para as pessoas outras formas de realeza. Então, a gente estava pesquisando alguns contos dos Irmãos Ruim, onde a gente se deparou com o Irmão Sapo, né? Sim. Ou o Rei Sapo, na verdade. E a gente achou um conto interessante, só que a gente falou, é um conto que para a gente levar ele aos palcos, hoje a gente precisa de muita adaptação, né? E a gente começou a adaptar e a gente também queria muito trabalhar com a África, né? Queria muito explorar como que é a realeza africana. Então, a gente uniu esses dois mundos. E aí surgiu a princesa Dário Sapo que fala, a gente trocou todos os personagens. Então, por isso que eu falei que é uma história totalmente nova. Uma renovação, né? É realmente uma outra história. Sim. E, assim, vocês já estão trazendo agora para Indaiatuba. Vocês já se apresentaram em mais outras cidades da região, do estado de São Paulo ou apenas em Campinas? Então, esse projeto é um PROAC, que a gente aí foi contemplado, né? Então, a gente vai percorrer aqui em Indaiatuba, a estreia da nossa turnê de 2023. Que honra, né, ser aqui em Indaiatuba. É a primeira cidade que a gente vai passar. Sim. Então, tem mais algumas cidades aqui da região que a gente vai estar circulando com esse espetáculo. A gente vai estar, por exemplo, em Montemor. A gente vai estar em Salto, que é aqui perto também. Tem umas cidades que são um pouco mais longe. De Piracicaba, a gente também vai estar. E é uma felicidade imensa, assim, porque antes a gente só tinha se apresentado em Campinas. Então, é a primeira vez que a gente está aí saindo em turnê por outras cidades. No segundo bloco do Jornal da TV Sol, tem muito mais notícias. Vamos para um rápido intervalo e já, já estaremos de volta. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores, como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. Um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpos, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75, em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, duas opções de planta, dois e três dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Está pensando em comprar um carro? Então venha para a Vila Norma Multimarcas. Há 16 anos no mercado. Aqui, além das melhores marcas e carros, você encontra tradição, confiança e as melhores condições do mercado. Ligue agora para o telefone 11 4028 3873 ou envia uma mensagem para o WhatsApp no número 11 99921 6218. Vila Norma Multimarcas fica na Avenida José Maria Marques de Oliveira, no número 370, na Vila Norma, em Salto. Vila Norma Multimarcas. Há 16 anos oferecendo tradição e confiança. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. O comércio da região de Campinas espera as boas vendas com presentes para o Dia dos Pais deste domingo. A Associação Comercial Industrial de Campinas divulgou nesta quinta-feira que as vendas físicas para o Dia dos Pais, celebrado no próximo dia 13 de agosto, devem crescer 6,51% na região metropolitana de Campinas, em comparação com a mesma data do ano passado. Já as vendas digitais podem subir até 3,25%. Na visão da ASIC, os aumentos estão atrelados ao programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. Conforme a projeção da ASIC, o comércio da região metropolitana de Campinas deve faturar cerca de R$ 158,7 milhões em vendas físicas neste Dia dos Pais. Em relação às vendas digitais, o momento deve chegar a R$ 127 milhões. Os presentes mais procurados devem ser dos segmentos de vestuários e calçados, perfumes, eletrônicos, vale-presente e almoço em restaurantes. Veja agora no Giro de Notícias um compilado com alguns dos principais assuntos mais recentes do país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,12% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A inflação brasileira vinha desacelerando desde fevereiro. O indicador chegou a ter deflação de 0,08% em junho, mas no último mês voltou a acelerar, puxado pelo grupo de transportes e com destaque para a gasolina. O resultado de julho veio acima da expectativa de mercado, que era de uma alta de 0,07% no mês. No acumulado do ano, o Brasil tem uma inflação de 2,99%. Um homem foi preso em Campinas com 283 frascos de anabolizantes sintéticos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão faz parte de uma investigação sobre uma rede de vendas de esteroides em academias da cidade, além do envio de produtos via Sedex. O suspeito foi abordado pelos policiais no momento em que retirava uma caixa do porta-malas de um transporte por aplicativo. Na caixa, os policiais encontraram um esteroide usado para tratamento de anemia severa. Ainda segundo a Polícia Civil, o celular do homem foi apreendido e ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde segue a disposição da Justiça e deve responder por crime contra a saúde pública. A estimativa para a produção de grãos na safra 2022-23 é de 320,1 milhões de toneladas. O montante, de acordo com a Conab, representa incremento de 17,4% e volume de 47,4 milhões de toneladas a mais que o total colhido no ciclo passado. Em nota, a Companhia Nacional de Abastecimento destacou que o resultado é reflexo da combinação de ganhos diária e de produtividade das lavouras. As culturas de milho, arroz, soja, algodão, trigo e feijão devem ter aumentos na colheita. A ilha de Maui, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, foi atingida por diversos incêndios florestais nos últimos dias. As autoridades apontam a morte de pelo menos seis pessoas e que turistas e moradores tiveram que fugir. Algumas pessoas precisaram entrar na água do mar para escapar da fumaça e do fogo, até serem resgatadas pela guarda costeira. A Cruz Vermelha abriu um centro para abrigar pessoas deslocadas. As autoridades afirmam que os incêndios são uma combinação de vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade. Vamos para um rápido intervalo e na volta teremos muito mais notícias e agenda de serviços em nossa cidade. Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial. Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração. Na Essencial você vai conhecer tudo que precisa saber sobre mármore, o tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento. Essencial desde 1999 no ramo da mármoreia. ARJ Multinegócios A sua lan house para serviços digitais e muito mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios que fica na rua Cristina Bonzubi Amistal, dentro do número 299, na Vila Blisola. Para serviços digitais, ligue 19 994747215 e para liberação do crédito, ligue 11 972217292. ARJ Multinegócios fazendo o seu serviço sem complicações. ARJ Multinegócios Você que mora em Salto e região e paga mais que R$ 300,00 na conta de energia, conheça a HCC Energia Solar e reduza sua conta em até 95%. Instalação personalizada, facilidade na forma de pagamento, com 10% de desconto e seguro de todo o sistema por um ano para quem solicitar o orçamento dentro deste mês. Ligue agora ou envie uma mensagem para o fone 11 959773621 e tenha a mais moderna instalação em energia solar na sua empresa ou residência. Energia Solar é com HCC Energia Solar. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. A LESP aprovou uma lei que proíbe venda de animais em pet shops e pela internet. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo proibiu por unanimidade a venda de animais em pet shops e sites. A lei foi pensada para proteger cães, gatos e pássaros domésticos. Será criado o Cadastro Estadual do Criador de Animais. Apenas com ele será possível vender os bichinhos. A comercialização de filhotes vem crescendo e com isso o mercado ilegal não respeita o bem-estar das cadelas muitas vezes vistas como matrizes utilizadas para fins reprodutivos. Com a aprovação da lei o projeto vai para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Fique por dentro das oportunidades de emprego em nossa cidade. Mais de 170 vagas de trabalho estão disponíveis no pátio em Dayatuba. As oportunidades abrangem todos os níveis de formação desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo. Ajudante de cozinha Auxiliar de Limpeza Auxiliar de Produção Auxiliar de Pedreiro Cozinheiro Encanador Jardineiro Pedreiro Pizzaiolo e Ajudante de Pizzaiolo Tapeceiro Oficial de Serviços Gerais Há vagas também para Açogueiro e Ajudante de Açogueiro Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias Ajudante de Pintor Auxiliar de Linha de Produção Balconista Camareira Chapeiro Conferente de Carga e Descarga de Mercadoria Operador de Caixa Pintor de Edifícios e Pintor de Obras Torneiro Mecânico e Tratoristas Estão disponíveis também trabalhos de Caldeireiro Assistente de Vendas Apontador de Obras Eletrotécnico Estoquista Fiscal de Loja Fiscal de Prevenção de Perdas Fresador Operador de Máquinas Porteiro Promotor de Vendas Vidraceiro Vigilante Soldador Repositor de Mercadorias Niquelador Analista Auxiliar de Logística Desenhista Técnico-Mecânico Assistente de Vendas Mecânico-Montador Soldador Mecânico Técnico-Mecânico Técnico em Fibras Ópticas Técnico em Segurança do Trabalho E Nutricionista E saiba agora da agenda de serviços E o próximo sorteio da Mega Sena No nosso Giro de Notícias No final de semana também terá feiras na cidade No sábado entre as seis da manhã e o meio-dia Os feirantes estarão com suas barracas montadas e vendendo seus produtos na rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos No Jardim Morada do Sol E no domingo, também no mesmo horário, a feira na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade No dia 14, próxima segunda-feira, a Operação Catabagulho acontece nos bairros do Setor 9 E a partir das sete da manhã O caminhão passará fazendo a retirada de itens como madeiras, pneus, objetos e móveis velhos Na Vila São José Jardim Renata Jardim Nelly Jardim Pompeia Vila Bérgamo Michaluca Jardim Rêmuro Zope Jardim São Francisco Vila Brigadeiro Faria Lima Jardim do Sol Bom Princípio E Jardim Adriana Também circulará entre as avenidas Francisco de Paula Leite E as ruas das Orquídeas E Toshiko Takahara Mais um sorteio E novamente ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da Mega Sena E o prêmio acumulou, chegando agora a 115 milhões de reais Os números que saíram na noite desta quarta-feira foram 05, 36, 39, 41, 44 e 50 O próximo sorteio acontece no sábado às 8 da noite 83 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas E vão receber quase 77 mil reais cada um Já outras 6.849 apostas tiveram quatro acertos E vão embolsar pouco mais de 1.330 reais cada No próximo bloco voltaremos com a agenda de eventos, futebol e também com a previsão do tempo Autoescola Silva A autoescola com o melhor atendimento e serviços da cidade Venha tirar o sua CNH com os melhores profissionais da cidade Trabalhamos com o CNH Carro e Moto Adição de carro e moto na sua carteira E reabilitação do CNH Também trabalhamos com surdos A Autoescola Silva fica na Avenida Presidente Vargas no número 192 na Viva Vitória Em frente à antiga rodoviária do Ponto Cidadão Ligue agora e agende uma visita pelos números 19 3934 2700 Ou pelo WhatsApp 19 9 7149 7622 Autoescola Silva Dá direção para o seu sonho Olá pessoal Eu sou Maurício Baroni Presidente do Consórcio Consimares Consórcio da região metropolitana de Campinas Que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos E vão para os aterros sanitários Poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente Do poder público Empresas, entidades E da população Consimares convida você A fazer a sua parte Com essa atitude simples No seu dia a dia Começa a separar do lixo orgânico Garrafas plásticas Latinhas de alumínio Vidro, papel Depois leve esses materiais A um ecoponto da sua cidade Ou cooperativa de reciclagem Com essa atitude simples Você garante a destinação correta dos resíduos Ajuda a proteger o meio ambiente Gerar emprego E renda para os catadores Vem com a gente Faça parte dessa união inteligente No descarte de resíduos Já de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje O almoço do dia dos pais está garantido na costela de chão neste domingo Neste domingo 13 de agosto A família pode se reunir e almoçar uma deliciosa costela a fogo de chão no evento organizado pelo Cantinho Bruto O almoço de dia dos pais contará com a deliciosa costela na brasa e música ao vivo para animar o ambiente com a dupla Wagner e Zé Paulo a partir do meio dia Os ingressos antecipados custam 60 reais Tentando se recuperar das últimas duas derrotas O Primavera joga contra o Bragantino neste sábado O Primavera se prepara para entrar em campo neste sábado jogando contra o Bragantino O Fantasma da Ituana ocupa a terceira colocação na tabela com 10 pontos Das cinco partidas jogadas até agora O time de Indaiatuba tem três vitórias Um empate e duas derrotas no campeonato A partida contra o Bragantino no final de semana Será na casa do adversário No estádio Nabizão em Bragança Paulista às quatro da tarde E saiba agora como ficará o tempo na cidade durante este final de semana O final de semana terá temperaturas entre 18 e 33 graus com possibilidade de chuva No sábado em Indaiatuba terá um dia de sol com muitas nuvens E no domingo o tempo deve ter pancadas de chuva Na segunda-feira o sol terá companhia de algumas nuvens e não chove E assim chegamos ao final do Jornal da TV Sol de hoje Sempre agradecendo a sua audiência E se não quiser perder nenhuma das nossas novidades Siga-nos nas redes sociais TV Sol 48 E eu te espero na próxima segunda-feira Com as últimas notícias Um bom final de semana Fique agora com a nossa programação TV Sol 48 Desde 1996 Com você Até mais amigos E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto